E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Os caras são brabos, né? Ó, tem certinho o número de pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem vai lutar contra quem, mano? Não parei pra pensar. Acho que agora é o momento de fazer os grupinhos. X1. E se não tiver dupla, né? Acho que não vai ter dupla. Caramba, eu não sei, ó. O Sanji vai lutar contra o Naga e Zenza, que não tinha falado. O Luffy é contra o Luffy. Certeza. Aí sim, ó. Agora foi. Brigadão, mano. Então tem mais um agora, fechadinho. Ai, ele tá com um bagulho, mano. Ixi, Maria. Sabia que ia mostrar o Robin na sequência. Ó. Luffy contra Narigudo. Luffy não. É Luffy contra Luchi. Pior que tá tendo um diálogo importante aqui. Calma aí. Ah, olha aí, ó. Vixe. Sai daí, ô doidão. Se é que ele vai apertar? Mano, se apertar, eu fico maluco, mano. Fico hypadaça. Eu acho que não vai apertar, mano. Não vai, não vai. Não vai apertar. Opa. Ih, aí ele ligou. Olha, Robin. Faz seus bracinhos jogar ele. Nossa, ela mandou um giro foda ali. Pô, a gente vai ter o flashback inteiro, mano? Não, eles tão botando só coisinha. Olha, foi apagada do mapa. Não, não vai apertar. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Ai, vai mostrar, mano. 20 anos atrás. Ai. Vai fazer o crack nas colinhas. Finalmente, vai mostrar o flashback, velho. 20 anos atrás. 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 Música Música Morava numa casa O que não era dela De uma família aleatória, é isso? Música Ó que dó, mano Música Vinte anos atrás, quantos anos ela tinha aí, gente? Música Oito? Tá Cinderela, pode cair, né? Tava lembrando do Harry Potter já Oxi Fizeram aniversário pra ela? Olha que da hora, mano Ô louco, tava esperando não? O título de arqueóloga Oh yeah Ah, a carinha dela, mano Tô ficando triste aqui, mano Triste não, né? Tô ficando Fugada Nossa, tem muita coisa aí Tô ficando Ixi O século em branco Deve ter dado algum ruim, mano Mano, esse cara tem um visual muito foda, velho Olha esse cabelo, essa barba, mano Olha esse cabelo, essa barba, mano Há 800 anos, ó Eles fizeram uma parada pra esconder, mano Tem uma parada aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí Passos da mãe Olha a mãe da Robin Olha a mãe da Robin É o gigante É o gigante que tava lá, mano Agua, água Agua, água E aí 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 Ela é Ela é mó curiosa, né? E aí 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 Porque você não me interessa, caraca. Que choro é esse, mano? Ele tá rindo, não é choro. Que choro é esse, mano? Que choro é esse, mano? Que choro é esse? Que choro é esse, mano? O Luffy é um gigante. Esse cara é o Luffy do futuro e olha o voo do Luffy. Que choro é esse, mano. Só o Dick Goodman. Que choro é esse, mano? 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 Caraca é o peixão. Que choro é esse, mano? Como você ativeu o poder dela, mano? Acho que em algum momento vai explicar também, hein? Que choro é esse, mano? Que choro é esse, mano? Esse cara é muito foda, mano. Olha isso. Olha isso. Carinha dela. Ah, uma bonitinha, mano. Eu já tô vendo que esse cara vai morrer, como todos os caras legais de flashback morrem. Ah, eu já tô triste, mano. Eu já tô triste, mano. Esse cara vai morrer. West Blue, ó. Essa ilha é em West Blue. É a mãe dela? Será? É a mãe dela, mano. Acabou, velho. Nossa, que episódio legal. Gostei muito desse episódio. Tô vendo que eu vou curtir bastante flashback dela. Tô vendo que ela vai câncer maishigh bilhões ela está esperado. Aqui foi o segredo. Tem no canal do seu flopado agora, senão?